Os shampoos e condicionadores da Herber, eles têm até 11 óleos na sua composição e eles oferecem um condicionamento mais leve e são indicados para os cabelos mais oleosos, oferecendo uma sensação de limpeza bem profunda. E eles têm um aroma muito marcante, tanto o de lavanda quanto o de lípia, eles têm um cheiro bem forte e dão uma sensação de limpeza e de frescor bem gostosa no couro.